Nessas férias, a aventura vai ser fora da sala de aula. Bem-vindos ao acampamento Panapaná! Mas além das aventuras, eles terão que lidar com alguns probleminhas. Odeio crianças! E esses amigos vão descobrir que para enfrentar os desafios... Em breve, todo esse verde será cinza. Eu queria dizer que eu sei um jeito de salvar o acampamento. Eles vão ter que se unir. A gente não pode dar moleza para esses bandidos, gente. Vem aí uma super aventura. Carrossel, o filme. No SBT.